Passe o dia na Record. Durante as férias, novos horários pra você curtir seus programas preferidos. A alegria com as atrações que fazem a cabeça da garotada. 12h15, a animação está de volta. Alegria gigante, o Agente G e todo o alto astral do Mara Maravilha Show. 4h15 da tarde, muita ação e fantasia. Filmes e desenhos inéditos. As histórias que encantam gerações. Sessão especial. Passe o dia na Record. Novos horários pra você curtir seus programas favoritos. De segunda a sexta.